Carona de ouvido Pega a onda, não rabeia, deixa essa merra calar Cerimônia, busca a pé, dá um jeito de sofrer Circula todo santo, deixa mais eles correr Encontrei um novo pico, todo dia eu tô lá Só te vejo, me instiga, bota o pico pra rasgar Sem miséria, essa presa não é oferta pra você E quando tu quiser, você pode ir lá me ver Chave muito forte, eu tô dentro e tô contente Fiz um corte na parede e mantei o pé na frente O forte é avisar e o cansaço é que detona a bateria Recarrego, peristope, peratona Não, depende de você, que faz o banheiro dar Porque se a bota ela é errada, não adianta empurrar O vento não é pra que decolar Sem rabiola, levantado, esgubernado Gerareca, tente, rola! Oh, 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 cadê o isqueiro? Demorou formar o bondidos? Oh, 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 cadê o isqueiro? Demorou formar o bondidos? Hey! 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 Pega muito pra lá! Hey! 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 Pega muito pra lá! Um, dois, um, dois, um e não consigo encontrar problema algum Não sei porquê, isso é proibido e se você não concorda comigo Por favor, amigo, me diga o motivo É de saber que o homem não pode fazer Hey! O que ele quiser e o que ele bem entender É tempo de parar e analisar Regras que eu sou ciência de ninja Se você não para pra pensar Só concordo e não tem própria opinião Se você é mais um desse me escutar Faz a atenção Uma coisa me deixa o tanto quanto puto Traga só que tem a velha opinião Formada, sobretudo, acerto Quem é importante não tem o ideal Caia na real, caia na real Caia na real, caia na real Caia na real, caia na real Oh, 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 cadê o isqueiro? Demorou formar o bondidos? Oh, 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 cadê o isqueiro? Demorou formar o bondidos? Pode vir que é fã da lei Tu pensa que eu não sei Pessoal ia só dar um pote Mas eu sempre esquivei Passei por cada uma Muita história pra contar Sou da mesa do planeta Já deixei muito calor Perdi até as rodas E tudo que engoli Uma grande quantidade Já me deu um píri Já dei aquele ingrato Que ficou com o meu filhinho Saiu pela tangente Só a dele de vacilí Aí, ó Uma parada é essa Tô cansadão, tá ligado? Tranquilidade Tá ligado? Música 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 Amém.